É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai ver... Distribuição, Columbia TriStar International Television, Mega Man. Distribuição, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai ver... Distribuição, Columbia TriStar International Television, Mega Man. É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai ver... Distribuição, Columbia TriStar International Television. Mega Man!